Comoção, dor e revolta no velório da jovem Lorraine Vasco, de 32 anos. A mulher morreu na madrugada de sexta para sábado, após o carro em que ela estava, dirigido pelo namorado, se envolver em um acidente. O veículo foi atingido na parte traseira e arremessado contra uma árvore, como mostram essas imagens, registradas logo após a batida. Segundo o relato do namorado, que dirigia o carro para os policiais que atenderam a ocorrência, ele vinha do sentido sul-norte, na avenida São Francisco, aqui no setor Santa Genoveva, por volta de duas horas da manhã. Ele disse que percebeu quando o farol, um pouco forte, vinha logo atrás, em alta velocidade. Não deu tempo de desviar ou sequer mudar de faixa. Ele só sentiu a pancada na traseira do veículo. O impacto foi tão forte que o carro que ele dirigia foi arremessado. para cima da ilha e bateu com o lado direito, ou seja, o lado da passageira, onde Lohane estava, no tronco daquela árvore. Ainda tem alguns destroços, pedaços do veículo que foram deixados aqui no local. Para piorar ainda o drama, toda aquela situação, o motorista que provocou o acidente, mesmo com o airbag acionado, ele fugiu aqui do local do acidente. Ele só foi pego cerca de um quilômetro à frente, quando abandonou o carro. E aí foram populares que o renderam até que a polícia chegasse. Conforme relato da polícia militar, o motorista detido se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado à Central-Geral de Flagrantes e depois ao Instituto Médico Legal para realizar exames que pudessem constatar a embriaguez ao volante. No entanto, de acordo com a polícia civil, o médico legista não constatou se o motorista estava ou não bêbado. A justificativa seria a ausência das vítimas do acidente para eventualmente representarem contra o possível autor. Por isso, segundo a PC, seriam necessárias novas diligências para apuração correta da responsabilidade criminal do investigado. Mesmo com a suspeita de embriaguez e tendo fugido do local do acidente, ele foi liberado. Uma das testemunhas, que não quer ser identificada, contou em áudio que o carro dirigido pelo suspeito estava em alta velocidade. Ele é muito veloz, ele foi fazer uma ultrapassagem. Ele estava acordado na hora com falta de umas duas e alguma coisa assim. Ele foi ultrapassar o cara e aí ele, como ele via muito veloz de trás, o cara que bateu, ele pegou na traseira do carro dele e fez o outro, o Celta, girar. E aí ele bateu na árvore, enquanto ele bateu lá na frente e ficou. Lohane foi levada pelos bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiás, ou Hugo, com politraumatismo, suspeita de fraturas nos dois fêmures e no braço direito, mas não resistiu aos ferimentos. O namorado, de 30 anos, também precisou ir ao hospital para receber atendimento, com fraturas na cabeça e pernas. Ainda em choque, o rapaz não quis mostrar o rosto. Segundo ele, os dois já se relacionavam há cerca de oito meses e voltavam de um jantar. Ainda é difícil lembrar dos detalhes do que aconteceu. Era por volta de uma hora da manhã, a gente estava voltando para casa, tinha saído para jantar. E aí eu lembro de ter visto um farol alto bem longe, mas estava rápido. E aí, de repente, esse farol só foi chegando perto e não dava para sair. Ele bateu, a gente foi contra a árvore, eu não lembro se mais, só lembro até esse momento. Um rapaz que viu o acidente, na hora que eu saí de dentro do carro, ele falou que tinha filmado tudo, eu estava indo para a ambulância, ele falou que tinha filmado tudo e que ele estava nos 120 por hora. Lohane era formada em administração e trabalhava na Equatorial. Ela foi velada e sepultada neste domingo em Goiânia. O sentimento do namorado e da família é de revolta. Eles pedem por justiça. Ele cometeu um erro que custou a vida de uma filha, de uma irmã, de uma namorada. Ele tirou a vida de uma pessoa que era importante para muitas outras pessoas. E aí, e agora?